Ai, BZ, ai, caralho Qual é o carro mais rápido? Você falou Entg é o carro É, não tem carro mais rápido assim, cara Quando se trata de wallride, você não pode dar mais consideração de velocidade Então, você vende, então Ah, não Ah, vai Não tem mais segundos pra selecionar os entornos Ai, ai Só vamos Ah, não, mas peraí, tem... Oh, não, 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 não. Tem carro personalizado. Que porra é essa? Ô, leal. Vocês não disseram nada. Ah, ô, leal, mano. Você tá ligado, mano? Não tem nem o que falar, velho. Você tá ligado que não tem nem o que falar? Isso é mancada, velho. De verdade. É mancada demais. Ah, mas vamos assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. e aí e aí ó 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 ganzen ó meu Deus a minha foto eu vou descapotar e me cavoto já não vai vai e aí o cara é engraçado e de dor de dor e a abração acho que o leal vem não tem graça mano eu tô tô gravando acho engraçado o rio velho ah mano aquela pessoa que o cara tá vindo mano ele acha que eu vou levantar cargavam o cara tá caro fora mano bagulho segura até o vento da bunda pode ser arrombado o bagulho vai ser fácil né tio de primeira já passei de primeira passei de primeira já eu vi o que ele estando mal ali passei de primeira em manhã adoro a raid adoro amo de paixão velho de verdade mas sempre gostei ainda mais automática ligados automático né muito louco morador velho de verdade nossa eu sou muito apaixonado eu tenho um homem que faz na vida real a engraçadão você fazer como uma barca de três toneladas fazendo um rite eu sei caceta nossa gente calma é a bunda cara eu chupo minha bunda tá com certeza tá vendo ó o leal já tá vindo mano não tem graça velho o carro dele anda muito nada muito lógico tem tudo a ver mano olha o folha ajuda a fazer a raid ainda você vai passar de primeiro bagulho é eu passei de primeiro a raid mano nunca fiz foi o primeiro tipo a raid certinho mesmo esse foi o primeiro tá ligado automaticão ainda eu tô uma volta na frente de alguém que é um carro amarelo velho já sei quem que é o 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